Olá família canela mais apaixonada por carro do planeta, vocês estão bem galerinha? Vocês estão suave? Lógico que vocês estão bem, com a graça de Deus está tudo bem, vai tudo bem né? Galerinha, antes de eu falar sobre o vídeo hoje que é bem bacana, eu vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, acione o sininho de notificação e lógico, deixe aquele like maroto, sapeca o dedo no like aí, tá bom galerinha? Bom, vou falar sobre o vídeo hoje, o vídeo é bem legal, sobre carro branco, cara, pulimento de carro branco é complicado né? Não é não, é facinho, não, depende, se ele tiver muito encardido e riscado, aí é complicado, e aí a gente tem uma técnica bem bacana que a gente vai passar para vocês nesse vídeo, que com certeza você vai curtir, porque vai adiantar muito o seu serviço e vai ficar top. Depois da vinheta você vai deixar o seu like, tá bom? Vai compartilhar o vídeo, acionar o sininho de notificação para receber nossos vídeos, vídeo toda semana no canal, tá bom galerinha? Ah, e outra, a gente vai fazer uma live talvez na sexta-feira, sexta-feira, eu acho que oito horas, às oito às nove, uma live, a gente vai falar, vai dar muitas dicas aí, né, como a gente fez a nossa estética aí, reformulando o jeito de trabalhar nessa pandemia, e tá dando certo, a gente quer compartilhar com vocês, e logo na sequência a gente vai falar o dia do curso aí, tá bom galera? Se prepara que o curso tá chegando, tá bom meus amigos? Salve pra todo mundo que segue o canal, tá bom? Pra todo mundo, todo mundo que tá seguindo o canal, que comenta aí, um salve, um abraço pra vocês, Deus abençoe, fica agora com o vídeo, a nós estamos juntos, valeu! Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Bem galerinha, então nós estamos aqui com esse Corsa aí, que tá super encardido e riscado galera, se você olhar ele assim, parece que não tá, mas ele tá super encardido e riscado, vou mostrar pra vocês uma técnica, a gente já, deixa eu acender aqui, a gente já fez um corte nesse capu, o que que tava, olha, deixa eu mostrar pra vocês então, o carro é esse aqui, galera, vou mostrar pra vocês, ó, ele tá encardido aqui, ó, tá vendo? Esse encardido aqui, a gente vai fazer aqui, ó, esses pedacinhos aqui. Conforme esses carros, ele tem muita batidinha de pedra, gruda muita sujeira, o que acontece, às vezes, principalmente nessa parte de baixo aqui, você não consegue tirar totalmente, ele tá bem encardido. Eu vou te mostrar o que que acontece também, que eu já vi bastante, ó, se você tá vendo os riscos aqui, ó, o que que acontece, ó, esses riscos aqui, ó, a sujeira, galera, deixa eu falar pra vocês aqui, a sujeira entra dentro, principalmente carro branco, prata também, os riscos são fininhos, a sujeira entra lá dentro, tem encardido, e por mais que você pule, não sai, ó, vai lá, dona, por mais que você pule, não sai, tá vendo aqui, ó, eu dei uma leva de lixada aqui, daí eu parei de lixar, que eu queria mostrar pra vocês, eu espero que vocês estejam vendo aí, cara, deixa eu ver se eu consigo, aí, deve tá dando pra ver, né, tá muito claro, que eu não tô conseguindo enxergar direito, já vou falar outra dica bem importante pra vocês, e o que que a gente vai fazer aqui, galerinha, a gente vai entrar com o lixamento aqui, ó, até sumir, eu vou fazer o lixamento aqui, ó, com o taquinho com a lixa 1500, até sumir, a hora que sumir, eu vou fazer o polimento, e não vai ficar encardido, e aqui, essa parte aqui que tá encardida, que vocês estão vendo aqui também, eu vou fazer um pedaço aqui pra vocês, ó, eu vou fazer o mesmo processo, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer aqui, vamos lá, então. Galerinha, então, vou fazer o lixamento agora aqui, tô com o burrificador, uma lixa 1500, mas não é nova, eu já usei ela bastante, por isso que eu vou colocar ela de travessado, quando eu gasto ela aqui, ó, toda aqui de, assim, eu viro ela, coloco ela aqui, mas acho que eu já fiz isso, coloco ela aqui, ó, mas vamos lá, então, pro lixamento, pouca água, né, pouca água, e é uns riscos, galera, ó, se você não fazer isso aqui, tá encardido, você tem, eu tô fazendo isso aqui pra fazer o vídeo, tá, galera? A gente fez um teste ali no capu, mas, provavelmente, a gente vai lixar, tá? O carro quando tá muito encardido, galera, eu, olha como é que tá fundo, eu recomendo a lixa, tá? Se eles lixarem, pra não ter problema, não adianta, carro branco é duro, cara, ele, ele, encarde mesmo, é normal, carro não é só branco, não, não é só branco, não, carro de cor clara, aí, ó, aí, beleza, saiu tudo, então, essa é uma dica importante, galera, a gente sabe o que a gente tá fazendo, sabe? A gente dá uma dica aí, a gente sabe o que a gente tá fazendo, jamais a gente vai dar uma dica pra vocês, que a gente não sabe, né, o último vídeo agora, eu vou falar pra vocês, o último vídeo, peraí que eu vou, eu vou, vou falando, vocês vão me ouvindo aí, prestem atenção que eu vou falar, o último vídeo que eu fiz agora, eu fiz higienização num banco, tá? Higienização nos bancos, eu, eu, lavei os bancos desse carro aqui, fiz a higienização que se tem a VSC, e aí teve um, uma pessoa, ela comentou, comentou assim, tira o banco, amigo, cara, a gente sabe o que a gente tá fazendo, não é todos os bancos, que você, que você tem necessidade de tirar o banco, tem como você fazer a higienização, vou virar aqui, espero que vocês, estejam vivendo, é que tá escuro, tem como você fazer a higienização do banco, meu amigo, você comentou aí, que eu acho que a galera vê a gente pro canal pequeno, e acho que a gente, né, começou agora, eu trabalho estética, desde 93, eu trabalho em oficina, né, então, aproximadamente, 30 cursos eu tenho, eu só falo o que é real, só falo na certeza, e pra facilitar o dia a dia, do trabalhador, que nem eu que trabalho na garagem, se você pega um banco, um banco num Porsche, ou numa Ferrari, você vai tirar? Você vai arriscar? você vai arriscar tirar? Cara, todos os bancos, né, todos que tem necessidade de tirar não, porque a mesma instalação que eu faço por dentro do carro, eu consigo fazer por fora também, por que que tira o banco, cara? Para fazer o carpeio, eu não vou fazer o carpeio desse carro, agora, quando você vai fazer o banco, não tem necessidade de tirar não, tá bom, Só tira se for fácil, o banco do, do Gol, tem uns, ó, tem uns bancos que você tem que soltar o parafuso, ele atravessa por baixo do suário, são chaves triadas, e às vezes, é, eu trabalhei, eu trabalhei em oficina há mais de 20 anos, quando é original, eles falam uma, eles passam uma cola, que nem vem da City, aperta o parafuso, aquela cola não sai, você tem que esquentar com o maçarico, numa oficina, para derreter a cola, para tirar, então, cara, eu aceito a crítica, quando ela é construtiva, e tem fundamento, esse comentário, seu, ele não tem fundamento nenhum, tá bom, não tem necessidade de tirar o banco, não, tá bom, galerinha, vamos lá, então, para o lixamento, ali, do outro lado, ali, agora, ó, vou colocar mais perto, aqui, está amarelado, estão vendo, né, vou fazer essa parte, aqui, já vou mostrar para vocês, como, está encardido, né, então, vou fazer aqui, fazer aqui, um pedacinho só, não quero fazer uma pedação, não, é que, galera, a gente tem que falar, que tem uns caras, que vem lá, da, no canalzinho, do Full Detailer, né, escuta os caras lá, e acho que, só os caras que sabem, só os caras que está certo, e a gente nunca está certo, a gente está errado, o cara lá, está certo, porque, é Full Detailer, está vendendo material, para o cara aí, não está conseguindo, executar o serviço, aqui, a gente, mata, cobre, mostra o pau, meu irmão, resolve, o lixamento do banco do cara lá, a limpeza do banco do cara lá, tudo que eu pego, eu resolvo, eu não largo pela metade não, tá bom, tá bom, né, nem é escrito o canal, mas é nós, estamos juntos, vamos lá, quem nós fala, meu, quando tiver que falar, eu vou falar, vamos por uma crítica, construtiva, que tem fundamento, mas não tem fundamento, não tem, o cara falou lá, tirar o banco, não vou falar nada, ó galera, então aqui está encardido, o que eu vou fazer, olha lá, ó, é que muitas vezes, galera, tem muito cisquinho, deixa eu molhar aqui, eu vou ficar em pé, tem cisquinho aqui, rapaz, encarde, tem uns batidinhos de pedra, galera, lembra que eu estou fazendo, esse vídeo aqui, tá, eu estou fazendo um vídeo, que eu não comecei, fazer o serviço do carro não, senão o cara já vai começar, é, mas está encardido, ali embaixo, o cara não, entendeu, pelo amor de Deus, tá bom, ó, ó, você pode, lixar com a mão também, viu, onde chega que está, você vai ver, como é encardido, vai sair, vai sair, muitas vezes, a galera, é, carro tem que lixar, só quando é repintura, não, 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 você tem que saber identificar, identificar, aqui nós vamos lixar, e daí? E daí, nós vai lixar, precisa lixar, ué, fazer o que? Precisa lixar, quero deixar um serviço, bem legal para o cliente, para o grande gostar, né, ele voltar, porque aqui é cidade pequena, então, a gente quer sempre que o cliente volte, e indique outras pessoas, tá bom, galerinha? Ó, que legal, tô enxugando até com a amigofibra de limpeza, mas não tem mão, não faz mão, não, ó, aí, espero que deixe pegando aí, galera, na mão, olha lá, já lixei, tem uma cajidinha ali, tem mais, já saiu, sentiu, só na lixada, você já viu que já deu diferença, né, olha lá, só na lixada, já deu uma diferença, tá bom, galera, tô com uma boina aqui de 7, tá, corte moderado, não é corte agressivo, eu tô, eu não tô agredindo muito, a lixa 1500 gasta, na verdade, se tiver uma 2000, pode lixar com a 2000, pode ser com a triaxe, senão a triaxe é muito fina, aqui precisa de um pouco de agressão, tá, bem, carambusei, agora vamos, vamos pro polimento, aí, galerinha, espalhou, espalhou, aí, e então, Eu vou tentar ver a cidade. Outra dica que eu posso dar para vocês, quando tiver que você, às vezes está muito ruim e vocês não querem fazer o lixamento, depois a narva vai para o outro lado. O que é que você faz? Você pega um pedaço de, a flanela mesmo que seja aqui, ó. Flanelinha, ó, flanelinha aí, ou uma microfibra, aplicador de microfibra, pega o cantinho aqui que ela tem uma abrasividade, que ela tem uma abrasividade e pode fazer o polimento aqui também, ó, ó, tá bom galerinha, ó, ó, olha lá, um vãozinho, né, tá perigoso furar, então um vãozinho você vai fazer esse trampo aqui, ó, olha lá, tá vendo, top, não tem problema não, viu, ó, pode jogar aqui, ó, um vãozinho, não tiver uma encardida ali, pegar a microfibra aí, ó, ela vai entrar lá dentro, ó, você vai fazer o polimento, ó, depois eu vou te mostrar por quê, porque ali dentro fica encardida, aqui não está mais, porque eu já, ó, ó, a mão, caiu no óxido aqui, não põe no óxido, ó, top, galera, eu gosto, hein, ó, lembrando, isso aqui é só a parte do corte, tá, aí, ó, agora vamos pro outro aqui, galera, ó, isso aí, ó, vamos pro outro aqui agora, vamos lá, vamos fazer o corte, pra nós vamos mostrar, tá, onde que fica top, por quê, galera, eu tô falando isso, porque já aconteceu comigo, fazer só o bico também, tá, eu não vou nem apanhar a fita aqui, ó, ó, como é que tava a escada ali, né, ó, 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 não vou nem passar pro alheio, que vocês verem que já ficou top, tá bom, galera? Aí, vou tirar agora aqui Tá vendo aí, galerinha? Que top Eu não tô enxergando nada, mas vocês devem estar vendo aí, né? Ó Olha lá Não tem risco nenhum, sem refino Sem nada, somente o corte Não passei nem a flanela Não passei, mas os riscos sumiram Tá vendo? E com certeza, né? Se você olhar aqui Vai ver uma diferencinha bem pequena Agora vamos aqui, ó Quer ver agora? Aqui que tá o negócio Nossa, galera, é diferente demais Olha pra vocês verem Nossa, é terrível A diferença é terrível, terrível Olha aí Olha aí Olha aí Olha a caixa de ar aí Olha aqui Olha aqui O que acontece, galera? Tá muito encardido Muito encardido Aí o que acontece? Esses batidinhos de pedra Que aí não tá aparecendo Mas tem uns batidinhos de pedra ali A sujeira entra lá dentro Aí o que que acontece? Cara, você faz o polimento Mas não sai Igual tava num risco lá Igual tava nesse risco aqui, ó Tá vendo o risco ali, ó? Você pode passar a boina aí Que não vai sair Tá lá dentro E o risco é fundo Então você dá uma lixadinha Tem que mexer com a sujeira lá Tá bom? E aqui, ó A gente fez aqui, ó A gente dobrou a microfibra Aqui dentro também Olha lá como é que ficou O branquinho, ó Lá dentro Você pode ver que tá suja Mas aqui, ó Eu venho a microfibra Joguei lá dentro Porque aqui também Tá encardido, ó Você pode usar Uma estopa Tá bom, galera? Pode usar uma estopa Tá vendo como é que ficou? Top, né? Aí Aí Tá bom, galerinha? Então esse é o vídeo aí A dica que a gente Dá a dica aqui Simples Só porque é simples Não quer dizer Que não vai funcionar Só porque é simples Não quer dizer que Que tá errado, galera Entendeu? Olha aqui, ó Olha aqui Olha como é que tem Encardido Aqui não vai ter que lixar, ó Felizmente Por isso que eu falo Cada situação Cada carro É um projeto É um setup Ah, somente repintura Que pode lixar o carro Não é verdade Depende do tipo de lixamento Eu não tô nivelando A pintura aqui Aqui eu tô lixando Pra tirar o encardido Do carro Com a lixa Mil e quinhentas Desgasta Eu não tô agredindo O verniz Né? Se eu for com a triax Funciona às vezes Mas a triax Tem muito pouco Poder de corte E aí a lixa Que eu usei aqui É uma mil e quinhentas Ousada Então aí Ó Tá dando pra ver A diferença Olha que nítida Então o carro Tem que ficar branquinho É um carro mais velho É um carro mais velho Só que o cara vai vender Por isso que ele tá fazendo Higienização Fiz motor Fiz a interna Fazendo por fora Fazer cajinha rola E depois a gente vai mostrar Pra vocês Como é que é de carro Tá bom galerinha? Então um abraço Pra vocês aí É nóis Tamo juntos Sempre Viu? Se você Curtiu esse vídeo Se inscreva No nosso canal Compartilha Açando o sininho De notificação Aí E deixa o like É nóis